Este é o novo portátil da Microsoft, o Surface Laptop Go 2. O mais barato da Microsoft, mas não parece, mantém lá em cima a qualidade de construção e o design. O mais leve, brutal a portabilidade deste equipamento. O primeiro Intel Based Secured Core PC. Já explico o que é que isso significa, mas basicamente é o portátil mais seguro por este preço, do meu entendimento. Vamos ver como é que ele é, como é que ele pode ser brutal para um determinado público-alvo, que pode ser tu. Gostava de ter tido um destes, quando andava na universidade e andava a passear um portátil de duas toneladas. Isto é brutal, super leve, super compacto. A qualidade de construção é mesmo muito, muito boa, muito acima do que tudo o que eu vi basicamente nesta faixa de preço. É um ponto a ter muito em consideração neste equipamento. Já vou mostrar alguns para nós da qualidade de construção dele, que te vai fazer perceber que ele parece muito mais caro do que realmente é. Principalmente se o piseres contra outros equipamentos que custam o dobro, tu percebes que é muito bem construído. Para vocês terem uma noção do tamanho do portátil, vou comparar aqui com alguns objetos. Quem está interessado num portátil destes não é certamente alguém que quer jogar jogos AAA, fazer edição de vídeo profissional ou fotografia. É alguém que quer um computador ultra portátil para trabalhar, para levar para as aulas, para viajar, para fazer trabalhos em Word, Excel, para levar para a cama, para levar numa viagem, para levar para um café e trabalhar num café, e-mails, ver vídeos. É um portátil para este tipo de pessoas. Quem sabe tu tens um computador para trabalho pesado em casa e queres um ultra leve para poderes meter dentro de uma bolsa e levar para qualquer lado. Este computador é muito forte nesse aspecto. Dá muito gosto de sair de casa com este computador. É super discreto, portátil, mete-se em qualquer lado, não vai pesar muito. Já agora ele pesa 1kg e 100g. Brutal. Por isto tudo, na minha opinião, o processador e a gráfica estão perfeitos para o que se quer deste computador. E a par do que a concorrência oferece para computadores ultra portátiles, por este preço. A configuração que eu tenho aqui, eu acho que é o Sweet Spot e é o que devem comprar. Tem uma versão que tem 4GB de RAM, eu não aconselho, eu não compraria essa versão, acho que é insuficiente. Esta versão que tem 8GB de RAM e estas características custa cerca de 780€. Já a vi muito mais perto dos 700 e vai andar a rondar estes valores entre os 700 e os 800. E é super rápido, super fluido para o que se propõe fazer. Navegação na internet, responder a mails, utilizar em trabalhos de Word, Excel, YouTube, ver séries. E até mesmo editar algumas fotos e vídeos, não a nível profissional. Mas também nenhum profissional vai pagar este valor por um computador. Vai comprar um computador muito mais caro, não é esse o público-alvo. Nós tentámos, queríamos comparar com um gato, mas não está fácil. Conseguimos. E assim se compara este portátil a um gato. Ou seja, este computador portátil está no ponto certo em termos de potência e o preço que custa, na minha opinião. Porque alguém que quiser jogar jogos AAA vai comprar uma coisa destas que pesa tipo o dobro, o triplo, que é muito maior e das duas uma ou é super plástico, uma qualidade de construção inferior ou é muito mais cara. Por isso essa questão nem se põe, assim como alguém que quiser fazer trabalhos a nível profissional, fotografia, de edição de vídeo e vai comprar uma coisa mais do dobro do valor. Também não se põe essa questão, na minha opinião. Por isso, e se compararmos com a concorrência, ele utiliza um processador igual ou idêntico ou com a concorrência está a utilizar para este nível de preço, mas com uma qualidade de construção que muitas vezes é superior. Claro que tem os seus pontos que eu gostava que fossem melhores, eu vou falar disso. Mas agora vou falar do principal ponto que eu já comecei a referir, um deste equipamento de perilha que é o design e a qualidade de construção. É o meu design preferido. Aliás, eu fui mesmo às lojas ver a concorrência, ver o que é que neste momento existe por volta deste preço e para um computador ultra portátil. E é o meu design preferido. A qualidade de construção, na minha opinião, também é superior à concorrência. E isso é muito gritante para alguns modelos da concorrência, menos para outros, mas nota-se em alguns pormenores que têm uma qualidade de construção superior. Aliás, faz muito lembrar computadores que custam o dobro. Há muitos pormenores que depois tu vais notando da qualidade de construção deste equipamento. Pequenas coisas que fazem a diferença, como por exemplo, consegues abri-lo só com uma mão, e eu tentei isso com outros computadores do mesmo preço, mas não tem o mesmo funcionamento esta dobradiça. Abrir e fechar este equipamento nota-se logo a diferença. A Microsoft pensou este equipamento para privilegiar o design e a qualidade de construção. Nota-se isso perfeitamente. Aconselho até a ir a uma loja, se estiveres a pensar em comprar este computador ou um computador concorrente, ultra portátil, e tu vais perceber a diferença e tu vais ver. E se calhar vais acabar por levar este para casa. Tem muito pouca seleção dos materiais, é muito fixe e é muito funcional este equipamento. Por isso posso falar já das portas. Tem uma seleção que é habitual para este tipo de computadores ultra portáteis. Tem duas portas, uma SPA e uma USB-C. E tem um jack de 3,5 para ligar-se aos altifalantes. Por isso tem uma boa variedade de portas. A USB-C pode funcionar para carregar-se este equipamento e também servir como saída de vídeo, para ligar-se a um monitor externo. O som, ele não tem colunas embaixo, nem vejo no lado nenhum. Não tem também na parte de cima. O som vem por baixo do teclado e é surpreendentemente bom. É muito bom para o tamanho, para o que tens na concorrência por este preço. É um som muito fixe, um ponto muito positivo. Existem algumas coisas menos boas e que foram sacrificadas e que eu vou falar agora. Tem um ecrã de 12.4 polegadas, com uma tecnologia que eles chamam Pixel Sense e tem um rácio de 3x2. Este rácio faz com que o ecrã seja um pouco mais alto e é muito difícil para trabalhar para colocar os dois documentos, por exemplo, um ao lado do outro e fazer multitasking. Um dos pontos menos bons que são apontados a este equipamento que eu já ouvi falar são o ecrã. Eu não concordo. Apesar de ele ter uma resolução um pouco mais baixa que Full HD, a qualidade é muito boa. O ecrã é muito mais do que isso. Em termos de qualidade de imagem, de cores, é muito bom este ecrã. Com este tamanho de ecrã, é muito difícil notar uma diferença na resolução. Um ponto que eu gostava que fosse melhor é o brilho do ecrã. No entanto, do que eu vi, a concorrência também não oferece melhor. Às vezes até é pior. Por isso, estes equipamentos não são muito indicados para trabalhar com sol direto. Num dia de muito sol, com muita luz, tens que estar numa sombra. O que é normal para este tipo de equipamentos e do que eu vi na concorrência também. E ainda tens um ecrã touchscreen. Não suporta a pen, mas é fixe. Para quem gosta de um ecrã touchscreen, tem mais isso. Mais um ponto a favor. O trackpad achei muito bom, acima da média. Assim como o teclado, é muito fixe. É silencioso, muito agradável de escrever. E o travel das teclas também é muito bom. Também acima da média. No entanto, o teclado tem um ponto que pode ser negativo para algumas pessoas. Não tem iluminação. Isto tudo num corpo com elementos de alumínio com peso de apenas 1,100 kg. Brutal. O logo é bem, é fixe. É um espelho. Serve de espelho também. Dá muito gosto sair com ele por ser tão pequeno e colocá-lo dentro de uma mala. Fazer grandes caminhadas com este equipamento e ir para uma ala. É boa, é fixe. E quem tem o equipamento mais pesado do teu sabe bem o que é que eu falo. Quem já viajou com um portátil sabe bem o que é que eu falo e a importância de ser um portátil compacto e leve. Aliás, se levar este equipamento para uma ala, por exemplo, as pessoas vão reparar muito nele. Porque tem um design muito bonito e vou pensar que é um equipamento muito mais caro, certamente. A autonomia anunciada são 13 horas. Eu não consegui isso. Normal, né? Consegui entre 6 e 7 horas de utilização. Sair de casa e se encarregar durante 6 ou 7 horas com um tipo de utilização mista. Vias filmes, envias e-mails, vias uma série, trabalhas no Word, no Excel. Esse tipo de utilização. Se for preciso carregar, também não é um problema. Podes carregar através de um carregador, por exemplo, de um telemóvel mais potente. Um carregador USB-C. Ou levar o próprio carregador do equipamento, que é muito compacto também. O carregador tem uma porta própria aqui, em que o encaixe é feito através de um ímã. A webcam é só 720p, o que é bastante normal e muito vulgar neste tipo de equipamentos, por este preço. Ultra compactos. São webcams que funcionam melhor com boa luz. Tem ainda um sensor de impressões digitais no botão de ligar, o que confere alguma segurança. E já que falamos em segurança, vou falar do ponto forte deste equipamento. Este é o primeiro portátil da Microsoft, que cumpre com os padrões da Intel, do Security Core PC, que vai proteger o portátil até um nível de firmware. Não vais conseguir este nível de preocupação com a segurança na concorrência, do que eu sei. Para este preço e este tipo de portáteis Windows. Esta característica até pode ser interessante a nível empresarial, por exemplo. Então, se segurança é muito importante para ti e queres um portátil ultra compacto, Windows, esta é uma boa escolha. Concluindo, este é um portátil que eu aconselho. Tem algumas limitações, mas há que ter em conta o preço que ele custa e o propósito que ele tem. Um profissional, por exemplo, de vídeo, não vai comprar um computador destes. Vai comprar um computador muito mais caro. Um gamer também não vai para um equipamento destes. Vai para um equipamento muito mais caro, para ter o mesmo tipo de qualidade de construção. Ou um equipamento mais barato, mas que vai ser muito maior, muito mais pesado. A qualidade de construção inferior. O propósito deste equipamento é mesmo alguém que quer um computador ultra portátil, um estudante, uma pessoa que viaja muito, uma pessoa que quer trabalhar, fazer documentos, enviar e-mails, trabalhar no Word, Excel, uma pessoa que anda muito de avião. Esse tipo de pessoas. É para uma pessoa que precisa de ultra portabilidade e não precisa de mais potência porque não vai dar uso a isso de maneira nenhuma. Este é um computador que nesse aspecto bate a concorrência em qualidade de construção e em muitos outros pormenores de funcionalidade. Se formos pensar se é uma boa compra, na minha opinião e comparando com a concorrência, que foi o que eu fiz, e com a utilização que eu dei, que é a utilização que este equipamento se propõe a fazer, funciona perfeitamente bem, é super fluido, tem potência mais do que suficiente e quando vamos falar da concorrência, o que tu podes conseguir e o que normalmente pode haver de diferente é mais RAM, uma maior resolução no ecrã e um disco SSD maior. Podes conseguir isso, mas em detrimento desta qualidade de construção superior e da funcionalidade que esta qualidade de construção traz. É um equipamento muito completo e muito funcional. Eu acho que para o tipo de pessoa a que ele se propõe e que eu falei, vale mais a pena apostar nesta qualidade de construção, por isso eu aconselho este equipamento. Por exemplo, em termos de SSD, se for uma pessoa que utiliza muito cloud, por exemplo, eu sou, o espaço que temos nesta configuração de SSD é suficiente para as pessoas que trabalham em cloud e cada vez mais. É isso que vai acontecer, é assim que funciona comigo. O ecrã é muito bom na mesma, apesar de ter uma resolução um pouco inferior, é muito difícil de perceber num ecrã deste tamanho e o resto, em termos de qualidade, está lá tudo. Porra! Minha nossa! Caiu! O resto vai ter que ser sem quadro. Que bosta! Ficou todo destruído. Ops! Pelo menos sobrevivi. Em termos de ter mais RAM, para tudo o que eu falei e a utilização que eu tive e que é a que as pessoas com preste computador vão ter, editar uma foto ou outra ou até mesmo vídeos do teu telemóvel, não vai ter problema absolutamente nenhum. E a RAM é mais do que o suficiente para fazer multitasking, o equipamento não vai ter nenhum tipo de travamento, é super fluido, foi o que eu experienciei. Por isso, a ter de escolher, mais RAM seria fixe, mas esta é suficiente e eu prefiro, mais uma vez, a qualidade de construção deste equipamento. Até mesmo porque o processador que está aqui dentro é muito bom. Já agora, a nível de barulho também não é um equipamento muito barulhento. Aliás, se eu pudesse melhorar só uma coisa neste equipamento, seria o brilho do ecrã. Eu gostava que tivesse mais brilho o ecrã. No entanto, para este tipo de equipamento ultra compacto, o que eu estive a ver na concorrência é a mesma coisa ou às vezes até inferior. É um ponto que eu gostava de melhorar muito mais do que, por exemplo, a resolução do ecrã. E temos uma companhia agora nova. Anda aqui, Miuxa. Anda aqui. Anda. Miuxa. Fomos interrompidos pela Miuxa. Mas já continuamos, daqui. Pondo isto, isto é um equipamento com o direito de estar e aconselho a compra para o tipo de pessoas que eu falei. Acho que é uma excelente compra e por isso o trouxe para o canal. Dos equipamentos mais bem construídos pelo seu preço, com uma portabilidade muito, muito fixe. Diz-me o que é que tu achas nos comentários, concordas ou não. O que é que tu achas do novo Surface Laptop, se o compravas ou não. Já que chegamos até aqui, subscreve o canal se não for inscrito. Dá um like, ajuda mesmo muito. Até um próximo vídeo e um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.